Alô moçada, vou chegando aqui agora Vem vindo lá de fora e não posso demorar Eu sou mineiro, sou caboclo impertinente E o meu pai era valente, eu também gosto do azar Eu sou filho total de parada dura Que sonha no escuro, eu sou duro de ruer E agora minha gente abre ela Eu vou fazer chuva de bala, meia dúzia vai morrer Arrocha meu compadre paraíba Seu delegado, eu vou lhe contar o caso O meu nome é Kuk, e o negócio foi o seguinte A minha mulher que disse só mora estela E eu dei de pra gente dela um caramba, oitenta e cinco Agora ela inventou de passear Esqueceu que tem lá, e seu marido sou eu Andar falando para o Kuk que arranjou Mas a nega me enganou porque seu Kuk é eu Seu Kuk é eu, seu Kuk é eu Seu Kuk é eu, seu Kuk é eu Seu Kuk é eu, ela não me enganou porque seu Kuk é eu Mas seu Kuk é eu Peguei a estela e damei a pima nela Do mesmo caramba, quando manda a vida dela Tanto que eu bati nela, mas ela não aprendeu Só anda falando para o Kuk que seu Kuk é nosso eu Mas seu Kuk é eu Seu Kuk é eu, ela não me enganou porque seu Kuk é eu Seu Kuk é eu, seu Kuk é eu Seu Kuk é eu, ela não me enganou porque seu Kuk é eu Ei menina Cuidado pra não entender o negócio errado, viu Meu nome é Kuk, olha Seu Kuk é eu, ela não me enganou porque seu Kuk é eu Seu Kuk é eu, ela não me enganou porque seu Kuk é eu Coração velho que ama mulher nova, bate forte só sem querer Coração velho que ama mulher nova, bate forte só sem querer Hoje vivo chamegando no xadó, à procura de quem queira ser só meu Um alguém que cura o amor sofreu, pra comigo finalmente ser feliz Ou esqueça de um amor que tanto quis, nunca amassa nem erro me oferecer Felizmente minha vida vou viver, se sofrer vou tirar o pé da cova Coração velho que ama mulher nova, bate forte só sem querer Coração velho que ama mulher nova, bate forte só sem querer Oi tum tum tum, bate coração feliz Oi tum 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 tum, bate coração feliz Coração velho que ama mulher nova, bate forte só sem querer Coração velho que ama mulher nova, bate forte só sem querer Coração velho que ama mulher nova, bate forte só sem querer Coração velho que ama mulher nova, bate forte só sem querer E aí Coração velho que ama mulher nova, bate forte só sem querer Coração velho que ama mulher nova, bate forte só sem querer Tchau, tchau.